Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, não é um vídeo especificamente sobre manutenção automotiva não, mas é um vídeo sobre mecânica. O amigo meu aí, o Denis, pediu para que eu fizesse um vídeo explicando como foi o meu início da oficina mecânica, se foi complicado, se não foi, o que eu comprei de ferramenta. Então eu vou fazer um vídeo meio virado para esse ponto hoje, tá? Meu nome é Darley, eu sou proprietário aqui da V8 Mecânica, que reside aqui no Barreiro, no bairro Cardoso, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu montei a oficina mecânica há mais ou menos 4 anos, aproximadamente uns 4 anos atrás. E fiz o curso, hoje nós estamos em 2020, é novembro de 2020, eu fiz o curso de oficina de manutenção automotiva, técnico de manutenção automotiva. Formei, se eu não me engano, no final de 2014. Então desde esse tempo de 2014, mais ou menos, de 2013, aproximadamente, eu já venho comprando ferramentas até conseguir montar a oficina mecânica e estou comprando ferramenta até hoje. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tem muita gente que acha assim, ah não, mas montar a oficina é muito complicado, é muito difícil. Não é não, viu galera, é um negócio até relativamente simples, só que vai tomar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo e toda a sua paciência. Aí você tem que estar preparado para isso. Bacana? As coisas na vida não são tão complicadas de serem feitas não, viu galera. Só que tem, já te leva muito do seu cotidiano, muito da sua energia. Se você tiver energia, bacana, se você não tiver, você morre na praia. Então eu vou mostrar para vocês hoje qual foi a primeira ferramenta que eu ganhei. Eu não comprei essa ferramenta, eu ganhei foi até do meu pai, do meu pai e da minha mãe, dos meus pais, né. Eles me deram essa ferramenta aqui de presente, uma caixa de ferramentas, essa daqui, ó. E ela está no carrinho aqui até hoje, quem vier aqui vai ver essa ferramenta aqui, de vez em quando eu ainda utilizo elas. É uma ferramenta, não sei se isso aqui é da China, da Tailândia, não sei de onde é. Não são ferramentas de boa qualidade, não são aquelas top de ferramentas profissionais. Mas são ferramentas usuais, que dá para a gente utilizar e que funcionam bem. Bacana? Teve algumas aqui que eu tive até que comprar mais, essa extensão eu tive que comprar mais. Essa aqui já foi para o espaço, a cabeça dela aqui já espanou, eu tenho que comprar outra. Mas são ferramentas que eu utilizo até hoje. Se precisar de alguma aqui, eu venho aqui rapidinho, pego ela, utilizo, não dá problema nenhum. Estão funcionando. Eu sou muito grato aos meus pais por terem me dado essas ferramentas aqui. Porque essas aqui que me fizeram sentir a primeira experiência com oficina mecânica. Bacana? Logo em seguida, é claro, como qualquer profissional, você ganhou ou comprou o primeiro kit de ferramentas, você vai sentir necessidade de comprar outras ferramentas. Por quê? Porque se você começou a entrar no ramo, você vai precisar de ferramentas. Isso é indispensável. Então, logo em seguida, eu fui lá e comprei esse joguinho aqui da Tramontina. É o melhor jogo? Também não é não, viu galera? Porém, é um jogo um pouco melhor, um pouco mais robusto do que eu tinha antes. Não é profissional, essa aqui é uma linha intermediária, porém que funciona também muito bem. Funciona um pouco melhor que a outra, mas também não é a melhor que existe. Então, eu comprei esse jogo de ferramentas aqui, comecei a trabalhar, só que eu senti necessidade de uma outra coisa. Quase sempre, quando eu ia dar manutenção, eu ia mexer mais na questão de freio, suspensão, essas coisas que são mais simples no início da profissão. Então, a terceira ferramenta que eu comprei foi essa aqui, foi o macaco hidráulico. O macaco jacaré que o pessoal conhece aí. Pode ser dessa marca, da Tio Marca, pode ser qualquer marca, viu galera? A marca não interessa tanto. O que vai interessar é o que você vai fazer com ela. Se ela está te servindo, acabou. Você pode comprar de qualquer uma. Eu comprei dessa aqui, já utilizei ela razoavelmente bem, já deu defeito uma vez, está com defeito de novo. Amanhã, possivelmente, eu vou arrumar ela. Vou mostrar para vocês aqui, olha lá. Estou puxando aqui, olha lá. Lá na frente nem mexe, olha lá, está vendo? Tem que puxar muito para ela mexer um pouquinho. Então, já deu defeito de novo. Tem que consertar. Porém, foi uma ferramenta, é uma ferramenta que eu usei demais. Você vê aqui, olha, está até descascada aqui em cima já, porque esse aqui eu uso bastante. Toda vez que você vai mexer num sistema de freio, suspensão, alguma coisa assim que está na parte de baixo do veículo, você precisa suspender ela. E suspendendo ela, eu fazia antigamente com aquele macaco que vem no carro. E aquilo ali era muito penoso, era muito complicado. Estou até falando besteira, galera. Essa aqui foi a quarta ferramenta que eu comprei. A terceira foram os cavaletes. Eles nem aqui estão mais, eu já repassei ele para o meu pai. Comprei os cavaletes, logo em seguida eu comprei esses outros cavaletes aqui, olha. Que eles estão aqui também. Comprei esses aqui que são um pouco mais robustos. Aguentam mais o cotidiano do que os que eu tinha comprado. Os que eu tinha comprado eram coisas mais simples. Eu passei para o meu pai, porque ele também vai utilizar, assim, rotineiramente. Routineiramente não, ele vai usar uma vez na vida ou está na morte, né? Então, como eu uso com a rotina mais frequente, eu comprei outros mais robustos. Bacano? E logo em seguida eu comprei o macaco jacaré, esse macaco hidráulico. Que me ajudou demais, 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 demais. Então, a oficina mecânica tem disso, galera. Você compra uma ferramenta, aí essa ferramenta é tudo para você, ajuda para caramba, adianta o seu dia. Logo em seguida você sente necessidade de comprar outra ferramenta. E depois, quando você comprou essa segunda ferramenta, ela é tudo para você. E vai passar o dia que você vai comprar outra ferramenta, que você vai sentir necessidade. Vai aparecer alguma coisa que você não vai conseguir tirar, você vai precisar de outra ferramenta. Então, essa terceira ferramenta, ou a quarta, vai ser aquela ferramenta que você vai ficar feliz da vida. E por aí vai, e não para mais não. Vou mostrar para vocês aqui. Logo em seguida, depois que eu comprei esse macaco jacaré, eu comprei esse jogo de ferramentas aqui. Primeiro eu comprei esse combinado, que é a chave de boca com a estriada aqui. E só que eu comprei um outro jogo que eu também passei para o meu pai, porque ela começou a quebrar. Ela não estava dando conta do dia a dia que eu estava trabalhando. Então, eu comprei esse aqui da Tramontina, que é um pouquinho melhor. Também não é um profissional ainda, mas era o que eu aguentei pagar na época. E comprei esses outros aqui, que esses aqui eram da China. Cadê o foco? Aí, ó. Esse aqui era da China. E está trabalhando aqui até hoje. Quando é preciso, eu venho aqui, pego eles, utilizo, não tem problema nenhum. Porém, como não veio o jogo completo, o jogo é só essa parte de baixo aqui e essa de cima, eu comprei esses outros aqui à parte. Essas aqui também eu comprei à parte, não veio nesse jogo aqui. E com o passar do tempo, comprei esse jogo de alicate para trava interna e externa. Comprei alicate de bico, alicate universal. Tem gente que acha que na oficina não usa alicate universal, mas usa, viu galera? Fui comprando esse alicate, comprei esse joguinho de chave estriada aqui, ó. Que eu só usei essa aqui até agora. As outras três aqui estão sem utilização nenhuma até agora. Essa aqui também não utilizei. Essa aqui eu uso, vou falar, vai sair quase todo dia. Usa demais, demais, demais. Então a gente vai começar a comprar algumas ferramentas. Fui comprando uma, compra outra, compra outra. Como juntou muito, eu resolvi montar esse painel. Que já está até incompleto ali, que algumas ferramentas estão no carrinho. Bacana? Comprei, montei esse painel aqui, que já está todo bagunçado. Não é só ele que está bagunçado não, viu galera? A oficina está toda bagunçada, para você ver que tem muita coisa para arrumar. Porém, esse aqui foi o início. Eu montei esse painel aqui, deu um certo trabalho para montar. Não foi tão fácil, mas foi muito gratificante. Foi muito bom de montar isso aqui, foi muito legal. Eu tive um dia muito alegre montando isso aqui. Então aqui, tem mais algumas coisas aqui. Tem cartão que o pessoal toda hora passa aqui e deixa um cartãozinho. Anel de vedação do bujão de cárter. Tem recta, tem tudo aqui. Eu ainda estou arrumando a oficina. Eu tenho uma rotina ultimamente, que eu trabalho em duas empresas. Eu não trabalho só na oficina mecânica, por enquanto. Eu não consigo tirar meu sustento todo daqui. Então, infelizmente, às vezes a oficina fica um pouco bagunçada. Eu tenho que vir arrumar. Tem meu sobrinho que está me ajudando aqui, o Mingau. Está me ajudando, está me ajudando bastante. Tem um rapaz que está me ajudando aqui também, que está trabalhando comigo aqui já tem uns dois meses. Mais ou menos, que é o Roger. Está me ajudando bastante, está adiantando bastante serviço na oficina. Para os clientes também não ficarem esperando tanto tempo. E vamos mais ferramental, hein, galera. Mais ferramental. Comprei aquilo lá. Depois, se eu sentir necessidade, isso aqui, olha. Chave tóxica, chave de tudo, tudo é jeito, está vendo? Chave de um quarto, dois... Chave de tudo, tudo é jeito, tem aqui. Um quarto, três oitavos, por aí vai. De encaixe, viu, galera. Eu tenho muitas ferramentas. Essas chaves aqui são chaves que você vai usar uma vez na vida, outra na morte. Mas quanto você precisa usar? Se você não tem ela, você pena. Com a traca flexível aqui. Isso aqui é super caro, viu, galera. Esse joguinho de chave aqui, olha. Sem essas aqui de cima que eu comprei a avulso. Custou, se eu não me engano, 250 reais aproximadamente. Então, são ferramentas que, se você ganhar pouco, como eu, você vai penar para comprar. Como eu estou penando para comprar. É muito sofrido para comprar. Mas se você ganhar mais de 15, 20 mil reais, você não vai ter tanta dificuldade, não. Então, vai de cada um. Beleza? Para mim, a oficina mecânica, eu estou montando ela ainda. Eu não comprei todas as ferramentas. Se eu tiver que comprar as ferramentas que eu já tenho, assim, na minha cabeça. Que eu tenho que comprar. Eu vou gastar mais uns 30 mil reais. E, logo em seguida, vai surgir mais uma ou outra ferramenta. Isso acontece. Comprei essas ferramentas aqui há pouco tempo atrás. Porque eu tive necessidade de começar a montar motores aqui na oficina também. Comprei esse cavalete para baixar câmbio. Indicação do amigo Cisse. Comprei esse cavalete para poder segurar o motor. Comprei a girafa. É todo dia que usa? Não é todo dia que usa. Mas, quando você precisa usar, galera. Nossa senhora. Se você está sem isso aí, você sofre. Isso é pena. Esse carrinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse carrinho aqui. Comprei esse aqui da Bovenal. Já tem bastante tempo. Quando eu não tinha esse carrinho aqui, eu tinha que colocar um papelão no chão e deitar no chão. É ruim fazer dessa forma? Também não é ruim, não. Vai de cada um. Só que eu tenho um problema no seguinte. Como eu trabalhava, na época ainda era na casa dos meus pais. Eu não trabalhava na minha casa. E o chão lá era de cerâmica. E uma cerâmica gelada que ninguém aguenta. Era ficar meia hora deitado ali. As costas doíam. Resfriava. Minha vida virava uma bagunça. Comprei também essa rampinha aqui. Da Raven. Um absurdo de caro. Caro para caramba. Porém, sem ela, tem hora que é complicado. Eu tenho um elevador só na oficina. E aí, galera. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tem um elevador só na oficina. Tem um compressor pequeno também. Não é um compressor muito grande. Vou mostrar para vocês o que é esse. O compressor que eu comprei deve ter uns dois anos aproximadamente. Vendo aqui, ó. Dois HP de 150 litros. É um compressor que não é tão profissional. Aqui tem o filtro de ar. De água, né? Quer dizer. Não é o melhor compressor também. Porém, é o que eu pude pagar. Se a gente for comprar tudo do melhor na oficina. A oficina, você tem que tirar, sei lá. Uns 800 a 1000 reais por dia. Para pagar tudo que você gasta nela. E eu não consigo tirar isso por enquanto, galera. Mas quero chegar lá. Tem aqui, ó. Tem algumas ferramentas que ficam aqui no canto. Que é para poder baixar manga de eixo. Tem umas marretas ali de borracha. Tem muita coisa aqui bacana. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem o carregador de baterias. Tem a máquina de fazer troca do fluido de freio. Está vendo que aqui está uma bagunça ainda. Tem que arrumar também. O meu dia a dia é um dia a dia muito corrido, viu, galera. Tem um outro problema que a pessoa, quando vai montar a oficina mecânica também, não tem noção. É o seguinte. Você montou a oficina mecânica? Eu montei a oficina mecânica. Sua vida vira uma bagunça. Costuma virar uma bagunça. Você fica praticamente por conta da oficina mecânica. O negócio é bem complicado. Porém, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de serviço manual. Então, tem muito prazer em trabalhar aqui. Então, galera, olha. Tem... Comprei aquele bojo aqui. É um bojo até grande. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui eu uso mais pra poder lavar o motor de carro quando tá dentro da oficina e não consigo sair com ele. Ele deve ter mais ou menos um metro de altura, um metro por um metro e vinte, sei lá. Um metro, deve ser um metro mais ou menos. Ajuda bastante. Tem algumas ferramentas que elas sigam encostadas aqui, porque eu não tenho local pra poder guardar elas, viu, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Máscara de solda. Esse aqui eu tava dando uma ajeitada na minha motoca ali que deu problema hoje. Acabou que eu não consegui arrumar esse aqui. Máquina de solda, scanner, osciloscópio, tudo aqui. Tem um pouco de filtros aqui que eu guardo pra poder dar manutenção de última hora. Tem um rapaz que é da Auto Peças aqui, que é o senhor Nilson, da New Car Auto Peças. Que é o cara que, puxa vida, eu devo muito a ele, me ajudou demais. Só que eu tenho um problema o seguinte. Às vezes eu... Agora nem tanto mais, mas eu já atendi muito fora de horário. Dez horas da noite, uma hora da manhã. Já atendi muito esse horário. E quem me atendia, que me fornecia peças, era o senhor Nilson. Então, devo demais a ele. Porque ele me atendeu sempre com muita boa vontade e nunca falhou comigo uma vez sequer. Eu espero fazer o mesmo por ele quando ele precisar. Bacana? Então, galera. Esse aqui foi o início da oficina mecânica. Pra todo mundo que acha aí que consegue montar uma oficina mecânica com 10, 15, 20 mil reais. Dá pra montar o início. Somente o início, tá? Porque se você for comprar todas as ferramentas que você for precisar na oficina mecânica, você pode ter certeza absoluta que você vai gastar mais de 150 mil reais. Facilmente. Sem choromelas. Bacana? Então, galera. Esse aí foi o início da oficina V8 mecânica. Um grande abraço a vocês aí. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de alguma coisa, de alguma ferramenta, se eu puder ajudar, terei muito prazer. Porque da mesma forma que eu posso ajudar vocês, eu fui ajudado. Então, isso aí tem que ser um ciclo que a gente tem que manter. Bacana? Um grande abraço aí, galera. E até mais.